Salve, rapaziada, belezinha? Aqui quem tá falando é o PH e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Rapaziada, vocês sabem aí que eu, Gitsu, o Lucas Freita, irmão, tava ajudando todos vocês aí pra pegar o personagem do Warzone, né? A gente ajudou muita gente, muita gente que doou, muita gente que não doou. Porém, família, tá tendo um problema aí na entrega das moedas do evento. Muita gente falando, PH eu fiz, PH não caiu a moeda, PH te paguei, você fez, eu vi você fazendo e não caiu a moeda. É, rapaziada, a gente não consegue, não consegue explicar isso, acho que até o jogo não consegue explicar, mano. Fizemos pra muita pessoa, algumas caíram, algumas não. O próprio Lucas, mano, ele fez na conta dele e não caiu, rapaziada. Pelo incrível que pareça, não caiu o coenzinho, né, a moedinha pra ele. Então, quero deixar bem claro aqui a vocês, chapeze, que a gente tentou ajudar a todos. Tentamos ajudar a todos, ajudamos todos que doaram, todos que não doaram, mano. Foi muita conta, foi mais ou menos aí umas 500 contas aí que a gente tentou ajudar. Obviamente que saiu um pouco até do nosso controle, mano, por ter sido muita conta. A gente não tinha muita coisa, não tinha o que fazer, né, rapaziada. A gente tava pegando a maioria das contas e fazendo e fazendo, um atrás do outro. Pra tentar conseguir ajudar a todos, como eu tinha dito pra vocês. Não tinha como ajudar todo mundo, mas ia tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. E a gente conseguiu, bastante gente me agradece. Ah, PH, minha moeda chegou graças a vocês. Ah, PH, muito obrigado por pegar a moeda, mesmo que eu não tenha dado nada. Então, rapaziada, esse problema é da própria Activision, é do próprio jogo. Não tem o que a gente faz, não tem o que a gente ajeite. Pra uns estão chegando, pra outros não. Pra uns demoraram um pouco, pra outros estão demorando até mais, mano, mesmo que a gente tenha feito, entendeu? Então eu quero deixar isso bem claro, tá? Que eu não quero problema pro meu lado, mano. Porque a gente faz de coração isso daqui e tenta ajudar o pessoal. Mas tem pessoas que acabam levando isso pro lado pessoal e xingando a gente. E falando que a gente não fez, sendo que todas as vezes que a gente fez aqui, mano, foi porque... Foi porque a gente tava em live, a gente fez tudo junto. Então, todas as vezes vocês viram, viram o que a gente tava fazendo, que a gente tava tentando ajudar, entendeu? Então, eu peço a todos aí desculpas com isso. Mesmo que seja um problema que não é nosso, a gente pede desculpa aí. Se não conseguimos ajudar vocês. Porém, eu fico feliz de ter, pelo menos, conseguido ajudar alguém, tá, rapaziada? Então é isso, família. Esse era o recado que eu queria deixar aqui. E, além disso tudo, rapazes, eu vi uma notícia aqui. Eu quero deixar essa notícia aqui também. Que a katana grátis pode não acontecer, tá? Isso foi um problema próprio da Activision. Eles falaram que ia tentar trazer com algum evento na loja ou algo do tipo. Mas não vão conseguir trazer, rapaziada. Esses são problemas gigantescos, a Activision. Quad mobile, seus problemas, seus bugs e tudo mais, rapaziada. Mas é isso, família. Quero muito agradecer a todos. Um beijo na bunda de cada um, mano. Agora vamos acabar com todos os botzinhos aqui e encerrar esse vídeo. Valeu, falou. Muito obrigado por ter assistido até agora. E foi.